Música Presidente da República, Zé Ramos Horta, preparado, cimo trofeio campeonato mundial. Presidente da Federação de Futebol Timor-Leste, Francisco Jerónimo, o secretário de Estado Juventurino do Esporto, Abrão Saldanha, no Cossico, introduz preparação, cimo visita trofeio campeonato mundial, nebesito o Timor-Leste e lorançando o resseguido, fulano junho, né, ma Presidente da República, Zé Ramos Horta. Tu ira agenda, trofeio campeonato mundial, né, tomei Timor-Leste, acompanha direita o seu jogador, França, e a tua cidadã, o avião privado, nebe apoio o seu empresa internacional, Coca-Cola. O seu aeroporto de Nicolau Lobato, equipa nebe acompanha o Segurança Polícia Nacional Timor-Leste, se continuam lorikadas para Palácio Presidencial, nebesi simu direita, o seu Presidente da República, Zé Ramos Horta, onde aproveita ratomos mensagem chefe estaduniano. Quando eu informo ao público, eu falo, né, quando eu quero ver o briefing do Presidente da República, quando eu vou visitar trofeio campeonato mundial, né, tomei Timor-Leste. Eu coletivo quando eu vou falar com o simu, o briefing, o problema técnico, né, eu explico, né, tomei, né, e o Presidente da República pronto, o simu trofeio, né, e nós vamos acarar que se carrega de Rambai e estádio, não é cá, a Bele, nós vamos acarar o bairro de todo o estádio. A Copa Mundial, né, sei mais, estou, né, e a nove horas, e o aeroporto, até sei lá, o cerimônia de recessão, e a Neba, depois, diretamente, mais, e a Palácio Presidente, na vez, o seu Silêncio, o Presidente da República, como se simu, e a Neba, e a Palácio Presidente de Colovato, depois, sei mais, o seu Silêncio Presidente da República, sei lá, o discurso de boas-vindas, para o trofeio, e depois, sei, e a conferência da imprensa, quando vai visitar o trofeio União, e depois, diretamente, para o estado municipal dele. Então, apresenta, e vai para o público, e é o estado municipal dele. depois, o que vai visitar o Pacífico? Há foi no Palácio, equipa se continuou recada o trofeio União para o estadio dele, onde foi o espaço para o público, belasai fotografia e a fatiga, e a equipa preparada. Trofeio União é o primeiro, e a time, o presidente FIFA, Julius Rimet, onde é o premio, e a evento futebol, enquanto clube que nasaunha bermanent da hulu, que é tinta reunida do Seattle O'Neill, o si Uruguay, e o continente América Latina, no Brasil, e o si nasaunha be saikampião para o que o trofeio Mundial. E o si nasaunha be saikampião para o trofeio ne mag França, no Copa Mundial, e o si nasaunha be saikampião hat nulo racing, o si região Amerika, Asia, África, e Europa. Benvinda Ximenez, GMN